A lista de livros de Sueli é grande. Estudiosa do Espiritismo, ela aproveita a feira todo ano para comprar os principais títulos com valores bem mais em conta. Eu trago a listinha, aproveito a feira, já apresentei também que é um excelente presente porque todo mundo vai adorar, principalmente quem faz parte dos estudiosos da doutrina espírita, ganhar um livro deste presente. Eu acho que é uma benção. São mais de 3 mil livros dos mais variados temas espíritas. Romance, infantil e lançamentos, tudo com preço abaixo do mercado. As obras básicas, por exemplo, tem desconto de até 50%. O nosso objetivo sempre é a divulgação da doutrina espírita. A nossa preocupação nunca é com o volume de vendas. A gente sempre percebe a superação de números anteriores às outras feiras, porque a gente consegue entender que as pessoas cada vez mais buscam a orientação através do livro espírita. Então, a nossa expectativa é sempre atender o número maior de pessoas que querem conhecer a doutrina espírita. Eu sou católica, mas eu acredito também na crença espírita. Eu acho que tem muito fundamento as coisas espiritistas. A gente procura sempre se informar, né? Acho que esse é o maior interesse da gente.